Os defensores dos direitos humanos dão voz aos que não têm voz e protege os indefesos. Trabalham de forma pacífica para mudar leis para que mulheres e raparigas, comunidades indígenas, minorias e outros grupos marginalizados possam exercer os seus direitos. A sessão comemorativa dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esta terça-feira, na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, foi a ocasião para a entrega dos Prémios dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O galardão é entregue cada cinco anos, desde 1963, a indivíduos ou organizações que contribuem de forma excepcional para a defesa destes direitos fundamentais. Em 2018, foram galardoadas três mulheres. Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena a ocupar um assento no Congresso do Brasil pelo ativismo a favor das populações nativas. Rebeca Guiumi, fundadora e diretora da ONG Mishana, pelo trabalho em defesa das raparigas e mulheres na Tanzânia. E a ativista paquistanesa Asma Jahangir, que recebe o prémio a título póstumo por um legado de décadas de luta contra o extremismo religioso e em defesa das minorias oprimidas. Também foi premiada a ONG irlandesa Frontline Defenders, que opera na proteção dos defensores dos direitos humanos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, aproveitou a data para alertar para o aumento do autoritarismo, da intolerância e do racismo no mundo.